Hello guys! Feliz Natal! Feliz Natal a todos, todos, todos! Que a vossa noite seja muito, muito, muito santa, muito, muito satisfatória! Vejo muita felicidade! Vou mostrar só um bocadinho do que vai ser meu Natal pra vocês, tá bem? E depois amanhã mostro mais um bocadinho, como vai ser a minha ceia. Hoje fiz uma coisa, fiz muito pouca coisinha este ano, porque, infelizmente, não se pode ter muitas coisas em casa, por causa do Covid, vocês sabem. Só vou gostar um bocadinho da minha memória ceia de Natal, como vai ser a minha ceia de hoje. Agora só tenho aqui umas coisinhas, pra ceia eu vou comer bacalhau, bacalhau lagareiro, ela está no forno. Quando choveu prontinho eu vos mostro e amanhã pro almoço eu vou ter um perizinho, um peridinho. Também vou vos mostrar tudo, não vou deixar que vocês percam nada. Bora ver a minha mesa? E eu espero que vocês gostem! Guys, o bacalhau está pronto! O meu bacalhauzinho lagareiro, com este azeite, com alho queimadinho. E é isso, essa vai ser a minha ceia. Amanhã mostro o meu almoço de Natal. Bom, mais uma vez, Feliz Natal, guys! Love you! E obrigada pelos meus novos seguidores que chegaram agora. Welcome, guys! Sejam todos muito bem-vindos, que venham mais, 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 pra que possamos celebrar o próximo Natal outra vez, juntos! O que é que vocês vão ter? O que é que vocês vão ter? O que é que vocês vão ter? É o avô, é o avô Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti